Estou no Centro Cívico de Monte Alto SP, mais precisamente, onde funciona o Teatro Municipal de Monte Alto. Estou com o Secretário de Meio Ambiente e Agricultura, Fábio Gabriel Nascimento. Bom dia, tudo bem? Hoje é uma satisfação que a gente está promovendo o primeiro curso de podadores profissionais de Monte Alto. Ao final do curso, essas mais de quatro dezenas de pessoas estarão habilitadas às boas práticas ambientais, como podar de uma maneira que não seja agressiva, que não incorra em uma infração legal, como no caso da poda drástica. Que aconteceu muito isso em Monte Alto? Reduziu graças ao trabalho de fiscalização e por conta daquele trabalho de fiscalização que foi feito. De orientação também, né? De orientação. Nós não tínhamos um objetivo de punir, sim, orientar. É que nós chegamos aqui. Por quê? As pessoas diziam que os podadores, uma vez contratados, eles faziam podas drásticas. Então, o motivo pelo qual resolvemos promover o curso para habilitar essas pessoas, esses profissionais da cidade. Ao final, eles vão receber uma carteirinha como podadores profissionais e hoje já sairão com o certificado. Eles já têm, talvez, a prática. Agora eles vão receber a teoria. Isso. E também é importante frisar que essa teoria vai ser dada por um profissional da mais extrema capacidade, né? Do mais extremo gabarito. De que cidade ele é? Ele já foi secretário de Meio Ambiente de Ribeirão Preto. Hoje trabalha na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, como coordenador do programa Município Verde Azul. Se trata do José Walter Figueiredo. E ele está aqui hoje, já chegou aqui na nossa cidade. Dentro de alguns minutos ele vai estar vindo aqui para o complexo do Centro Civil. Bom, ele vai estar fazendo uma palestra principal. Quantas pessoas hoje estão cadastradas nesse curso? Até no primeiro momento havia 43 inscritos, só que algumas pessoas desistiram quando nós fizemos a confirmação e alguns não tinham o esquema vacinal completo. Então foram excluídos do curso porque a gente preza também pela segurança da pandemia, né? A segurança epidemiológica. Que hoje está liberado para a parte externa, mas a parte interna tem que ter hoje ainda o uso da máscara, né? Até que venha uma regulamentação para isso ser abolido, né? Então, aqui a gente vê que está tendo todo o controle com a apresentação de carteirinha, álcool em gel na porta, espaçamento lá dentro do salão. Então, é isso que a gente pretende no dia de hoje. Todo mundo com segurança e essas pessoas saindo com dignidade daqui, né? O meio ambiente não está distoado da economia e do social. Hoje, todo mundo que se cadastrou e fizeram um bom aproveitamento do curso, tanto na teoria quanto na prática. Depois nós vamos sair e fazer algumas podas aqui no complexo. Isso se a chuva deixar também. Mas essas pessoas vão sair daqui dignificadas. No caso aí, vamos supor, ele vai fazer uma palestra antes, mostrar na teoria. Provavelmente. Bem pouco, porque o público, ele é do mais diverso. Tem pessoas que não têm leitura, não sabem escrever. Então, pedimos para que ele suavizasse essa parte teórica. Tá, mas ele vai exemplificar, né? Nesse caso, em palavras e depois aí vem para a parte prática. Aí ele vai estar orientando de como proceder diante de cada árvore e assim por diante, né? Ô, Fábio, o convidado principal para este evento está chegando aí. Sim, é uma satisfação ter o Zé Walter mais uma vez em Monte Alto. É a segunda vez dessa gestão, mas ele já teve várias vezes por aqui. A gente conversava, ele se lembra do saudoso Elias Badur, várias histórias da nossa cidade. O Zé que é de Ribeirão Preto, então está na nossa região metropolitana. Então, com certeza, ele conhece muito a nossa cidade. E sabendo e tendo esse carinho, ele está aqui mais uma vez para fazer esse curso, que é um divisor de água na vida dessas pessoas aqui. Espero que seja. Como é a impressão da cidade? O senhor que já está há tempo, tendo conhecimento, já à frente desse selo verde e azul, né? Que é importante para a preservação do meio ambiente, né? Isso está em todas as cidades do estado de São Paulo, né? Na maioria. Na maioria delas, né? São 645 municípios, só faltam 5. E oscila, né? Aumenta, diminui, aumenta. Mas é um processo de indução a um comportamento exemplar. Sim. É um programa que vai até 2028 e depois até 2040. Os municípios vão conhecendo, fazendo, conhecendo, fazendo e multiplicando a ideia. É um processo até de tomar conta de todos os munícipes, sabe? Sim. É um negócio lento mesmo. A gente levou bastante tempo a destruir muito. Agora o processo de reconstrução é lento também, sem prejudicar ninguém. O meio ambiente é o sim, não é o não. Isso que reza o programa, sabe? O senhor está hoje por uma missão aqui importante para a nossa cidade aqui, já que a gente tem uma cidade de alto relevo, altos e baixos. A gente até tem, na parte urbana, uma deficiência de plantações de árvores, né? E que a tendência daí para frente é ampliar. E principalmente a gente vê que aquelas que estão ativas na cidade, e tem muitas pessoas hoje fazendo uma podra drástica. E a atual administração, as outras também, acho que já trabalhou nesse sentido, mas essa está com mais uma ênfase em cima desse trabalho, e até trazendo ineditamente esse tipo de palestra, e ao mesmo tempo um curso que o senhor estará ministrando dentro de instantes, né? E que será de suma importância, né? Várias pessoas aí, já dezenas de pessoas, para se qualificar nesse trabalho. De repente tem a parte prática, mas não tem a parte teórica, e de repente falta uma autoridade, como o senhor qualificado nesse trabalho, para mostrar, né? Curar, mas ver para o que tem que dar C, né? É verdade. E como vai ser esse curso? Como o senhor tem idealizado ele? Eu faço dois tipos de cursos, sabe? Um curso para toda a sociedade, falando de floresta urbana, não é o caso de hoje. Vou querer voltar depois para falar de floresta urbana. E dentro da floresta urbana, a gente fala de um manejo que pode, que é super importante. Agora, não é característica de Monte Alto não ser boa em arborização urbana. São de todas as cidades paulistas, sem exceção. Não tem nenhuma cidade... Que é modelo. Que é modelo. Eu tenho ruas modelo, mas não tenho cidade modelo. Infelizmente. Isso é um processo também, que a gente começou lá em 2007. Veja bem que já faz tempo, faz 15 anos, mas você anda muito lentamente, porque você tem que fazer uma ruptura, quebrar paradigmas, e é muito difícil. E o que é mais difícil? Nós não temos técnicos com autoconhecimento e organização urbana. Essa é a grande dificuldade. Para você ter uma ideia, existe no estado de São Paulo e no Brasil, uma faculdade que tem um departamento de silvicultura urbana. Um departamento. É exato. Exato. Que é muito pouco. Nível de formação, de mestrado, doutorado, que é para estudar, para ter conhecimento. O que eu conheço é um curso em São Paulo, na Unifesp, que faz pós-graduação. É muito pouco. Então, não é interesse da sociedade entender de árvores. Então, é tudo muito, eu acho, eu acho, é chutado. Porque nós, paulistas, temos origem agrícola. E o agricultor leva para a cidade a muda que ele gosta, e vice-versa. Isso cria uma dificuldade incomensurável para se arrumar. Essa é a grande dificuldade. Eu trabalho num programa que se chama Município Verde e Azul. São dez assuntos. Esgoto, resíduo, biodiversidade. A pior nota é a arborização urbana. A menor média do estado é a arborização urbana. Eu entendo que é por causa disso, falta de conhecimento e vontade política. E conhecimento da população mesmo, da importância da árvore. Isso é um processo. Você vai falando, 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 com muita paciência. Vai explicando para as pessoas, sem ruptura. E isso vai virando... Hoje tem muito mais pessoas do que quando eu comecei essa história. Eu trabalho numa empresa que é de saneamento básico, Sabesp, há muitos anos, 43 anos já. Fiz muitas palestras sobre meio ambiente. A gente procurou trabalhar desde a essência, que é a escola, que a gente educa. Desde a parte principal, a gente vê que hoje está tendo um progresso. Mas ainda tem muito a fazer. Muito. Vê a questão da Sabesp, a questão do esgoto, conhecimento enorme. Sabesp tem uma riqueza de conhecimento técnico infindável. Eu digo que é infindável, mas aí já há um resultado. Hoje o esgoto no estado de São Paulo está beirando a universalidade. Aqui nós somos a primeira região que universalizou. Sim. Que é a região ligada a Lins, 83 cidades. Está com coleta, afastamento e tratamento do esgoto no 100%. Isso é maravilhoso. Agora a urbanização urbana está lá atrás. Entendeu? E até o Fábio, à frente desse trabalho, ele que tem um trabalho acadêmico, já cursando o quarto ano de doutorado na Unicamp. Foi assim, acho que bem escolhido para o cargo e tem feito a diferença aí. Apesar de alguém que diz que é folha verde, mas eu já indico como folha preta, que faz críticas infundadas, porque não tem conhecimento. O conhecimento dele é um conhecimento que a gente conhece, que o interesse dele é financeiro. E, de repente, não encontra respaldo, então faz ataques. Então, não vê as qualidades, quer dizer. Então, aqui, viamente, a gente vê uns escritos que levam para o lado particular da coisa, né? E eu repudio totalmente, porque eu acho que tem que somar com a cidade e nunca subtrair, né? E a gente vê hoje o trabalho que vem sendo feito. A gente tem feito acompanhamento, não só agora. Tem outras administrações também que fez algum trabalho importante, né? E hoje tem essa frente de trabalho atacando para todos os lados, tentando fazer tudo o que é possível, né? E a gente tem uma cidade que é acidentada pela própria topografia dela. Então, a gente vê dificuldades nela, né? E a gente vê esse trabalho que vem fazendo, se vê o levantamento que ele fez aí com relação às árvores que tem, né? Tem 22 mil... Juntamente com o Demócrita, né? Tem 22 mil árvores, quer dizer, o que teria que ter hoje é o tamanho populacional, que seria mais de 50 mil, quer dizer. Então, não temos nem a metade de árvores plantadas na parte urbana, né? É o ideal para que a população viva é que ela tenha pelo menos 50% de cobertura vegetal natural. Já não tem nem os 50%, né? Não, não tem. Eu não sei o número daqui, mas... Está com 22 mil, nós estamos com mais de 50 mil a população. Não, mas aí seria em cobertura diária, né? A gente faz em metro quadrado, não é? De árvore por habitante, que é também uma... Não, mas seria uma lógica, né? Sim, sim, sim. Mas é outra forma de medir. A gente mete em metro quadrado, né? Nós temos esse número aqui agora, não vou me recordar, mas no nosso estudo, juntamente com o Demócrita, nós temos a cobertura de copa. E aí que é o processo, né? Você faz um diagnóstico, um estudo, resulta em políticas públicas. Nós estamos, por exemplo, com o IPTU Verde, que foi ontem aprovado no nosso jurídico para seguir para a Câmara Municipal. Esse programa vai induzir, entre outras políticas, a política de arborização no município, atraindo por meio de dedução fiscal. Porque não é só para fazer o plantio. Eu acho que tem que plantar e fazer o acompanhamento para essa árvore ter condições de vida, né? Exatamente. Acho que o Fábio foi muito feliz no que ele falou. Isso tem que passar de uma administração para outra, é um processo mais longo, as pessoas têm que entender, entendeu? E principalmente o discurso de desenvolvimento sustentável. Não adianta você crescer de qualquer jeito. E se ele é folha verde, eu sou verde também, entendeu? Porque eu acho que eu cuido de gente, cuido da população, cuido de qualidade de vida. E isso implica em você explicar para as pessoas as mudanças que tem que haver. Olha só como está o nosso planeta. Não é maluquice de ambientalista, ninguém é. O meio ambiente é sim, e o Fábio é sim. Você tem que ser o sim. Nunca não. Desde aqui. Isso que é importante. Você pode tirar uma árvore? Lógico que pode. Ninguém conta, ele não é. Mas pode fazer a reposição dela, né? Sim, mas tem o desde aqui. E tem outro detalhe, né? Tem muitas árvores impróprias hoje, sendo aí no local, que a gente vê que era imprópria para o local. Você planta árvores de um porte que com pouco tempo, ele estoura a parte da calçada, chega com rapidez nos fios, né? E são árvores leucêmicas, né? Nós temos ainda o caso particular de Monte Alto, que eu creio que não é uma exclusividade nossa, que estou por todas as nascentes, numa tentativa de fazer um reflorestamento sem conhecimento técnico, espalharam a leucena e a albízia, né? Que se torna uma espécie invasora, porque ela dá aquela vagem que, quando se rompe, lança semente para todo lado e ela impregna, né? Ela toma espaço das espécies nativas, sufoca. Então, qualquer nascente de Monte Alto hoje, e olha que nós temos mais de 400 nascentes, né? Nós estamos no meio que é um divisor de três bacias hidrográficas. Onde for, tem leucena, porque essas pessoas, numa boa intenção, acabaram incorrendo num problema ambiental sério. Isso é falta de conhecimento. Você encher a cidade de leucena e albízia é um absurdo. Agora nós técnicos que temos que tirar. Aí vai tirar porque está derrubando árvore, está tirando árvores, né? Então é complicado, né? Essa albízia, ela não é daqui, entendeu? Ela tem uma facilidade de reprodução, é uma coisa impressionante. Eu brinco dizendo o seguinte, se eu plantar 100 sementes, nasce 200. Olha só. É uma coisa medonha. É como tiririca. É pior que tiririca. E agora, por exemplo, a gente tem que fazer um trabalho corretivo. No caso, o edital do FEIDRO desse ano, recuperação da nascente do turvo. E entre as etapas do trabalho, que a gente espera que a Bacia do Turvo Grande nos aprove, né? Porque, para além de Monte Alto, nós estaríamos recuperando a principal nascente de todo um sistema hídrico, que é a do Turvo Grande, a Bacia Hidrográfica. E uma das etapas desse trabalho é justamente a retirada das leucenas. Em todo o turvo estão... E você vê, essas nascentes, elas estão em locais particulares. E esse jornal Folha Preta quer que trabalhe em parte particular. Como é que faz? É difícil, né? Trabalho muito mais demorado do que se fosse em público. Tem que coletar anuências. Então, esse é o trabalho de formiguinha que a gente... E aí, tem quatro anos de mandato, né? Em média, né? Cada administração. E quer dizer, tem que subir a chupacana ao mesmo tempo, né? Não é muito fácil, mas tudo bem, né? Bom, e desejo um bom curso aí, uma boa estadia na cidade de Monte Alto. Seja bem-vindo, já que são várias vezes, né? E com certeza não fique só nessas e que venha outras aí. É interessante trazer esse conhecimento. E vamos somar aí com o pessoal e que vamos transformar esse meio ambiente da melhor maneira possível. Abril eu estou voltando novamente, mas aí eu vou falar de floresta urbana. Que bom. É outra história, entendeu? E o senhor está bem armado aí, né? É, eu costumo andar com ferramentas de nível, né? É. E isso é outra história que eu vou falar aqui. Não adianta comprar porcaria. Ferramentas são ferramentas boas, entendeu? E o senhor tem que trabalhar com ferramentas boas. E o senhor trabalha com isso. Nada de matossera, nada de grandes coisas. Aí é muita modernidade, né? Não, isso aqui é moderno. Tudo bom para vocês aí, né? Um bom curso para vocês aí, que tem um grande público esperando aí. Muito obrigado. Tudo bom aí. Hoje é novamente, é com enorme satisfação que nós chegamos hoje, nesse sábado, nesse processo que eu queria brevemente contar uma história. Não demora mais do que dois minutos. Por que que hoje nós estamos aqui, efetivamente? É claro que esse processo, ele é mais bom, mas a gente pode dizer, desde janeiro do ano passado, para cá. Quando nós, efetivamente, estamos, estivemos à frente da Secretaria de Agricultura e Meio Oriente, nós temos feito um trabalho de conscientização quanto à questão das boas. Por quê? Nós verificamos que Monte Alto não é uma exclusividade nossa, é uma cidade que se poda muito e de forma errada. E por que isso? Pela quantidade de podas drásticas, aquela poda que, ao invés de beneficiar de alguma coisa, a árvore, ela causa um malefício, pode causar a morte da árvore, mas, além disso, tira-se o serviço ecossistêmico, você tira a sombra, você tira a capacidade da árvore de fazer a reciclagem do ar, e todo aquele benefício que você teria de ter uma árvore plantada, você neutraliza com uma poda dessa. E, por isso, que ela é vetada por lei. Existe lei, inclusive, municipal e decretos que regulamentam essa questão da poda drástica. Motivo pelo qual nós, enquanto secretaria que cuida diretamente dessa questão, que é a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, nós temos feito um trabalho de educação ambiental que é aquele que é motivado pela fiscalização. Alguém passa, algum dos nossos fiscais, tira as fotos, lauda que a pessoa fez uma poda drástica, a pessoa recebe um auto de infração, tendo que apresentar justificativas para aquilo lá. Ele é chamado a apresentar justificativas, porque aquilo é um ato infracional. E aí, o grande divisor de águas nesse entendimento é que todas as pessoas que vinham apresentar uma defesa diziam que tinham contratado ali um podador, que acabou, de alguma forma, fazendo aquela poda considerada drástica, excessiva. Ou então que a própria pessoa ouvia, então, fazer daquela forma porque ele achou que estava correto. Então, é um trabalho de educação ambiental para além do punitivismo. E aí, tivemos a grande felicidade de nos aproximarmos do Walter, através do programa Verde Azul. Ele que é uma pessoa incansável no trabalho ambiental, há mais de 40 anos, sendo um indutor de políticas públicas. E depois ele vai falar um pouco sobre isso. E, dada a sua formação e todo esse trabalho de mais de 40 anos na área ambiental, nós temos uma grata satisfação de tê-lo aqui, mais uma vez, na nossa cidade. Então, sem mais delongas, e para mim é um motivo de muita felicidade, porque eu vejo mais de 40 pessoas inscritas nesse curso, e que vão sair daqui já diplomados. De hoje, já vão sair daqui com um certificado como podador. E, posteriormente, já faço o convite para que nos leve as fotos 3x4, porque as carteirinhas vão ser oferecidas. Então, você no campo, olha, fui contratado, mas eu tenho aqui uma carteirinha, eu sou um podador profissional. Fui formado lá no curso que foi concedido pela prefeitura, na parceria com o Zé Walter Figueiredo. Então, o meio ambiente não está destoado do social e do econômico. Então, hoje, vocês estão sendo inseridos nesse mercado de trabalho, que é o mercado da poda, mas fazendo poda corretamente. Aquela poda aqui é uma poda de limpeza, é uma poda necessária, mas que não prejudica, que, pelo contrário, revigora aquela planta. Então, sem mais delongas, eu queria convidar aqui para subir ao palco e conduzir essa manhã de muito conhecimento o nosso querido amigo José Walter Figueiredo. Ele que é da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo e coordenador do programa Município Verde Azul. E, mais uma vez, eu queria deixar um agradecimento especial em nome de Monte Alto para você. Obrigado, Fábio. Eu vou falar para vocês hoje de poda e eu vou contar algumas histórias, tá bom? Eu conto mais histórias do que falo tecnicamente de poda. E vou deixar algumas mensagens. Essa que é a ideia de vir aqui hoje. Depois eu devo voltar. em abril, aí eu vou falar de floresta urbana, ou em maio, não sei. Mas esse é o começo de uma história. É o começo de uma história super importante, que é... para mim é um margem. Estabelecer na cidade, você estabelecer carteirinha, você começar a conversar com as pessoas. Isso vai ter que ser refeito todo ano. Aquele que não soube em primeiro ano de ano, caça a carteira. Entendeu? Isso é um estado. Você vai ter que fazer direito. Não fez? Tira a carteira. O ano que vem, faz curso de novo. Faz curso de novo. Toda semana vai ter que fazer. Vocês percebem? Até que, daqui a 30, 40 anos, a gente esteja fazendo as coisas direito. E o tempo é esse mesmo. Ninguém imagina que se faz as coisas de uma forma aleatória e, de repente, vai mudar na noite do vídeo. O resultado. Vocês terem uma ideia. A gente vai falar de pó que, em tese, não existe. Nenhuma árvore aceita pó. Se percebem a incoerência nessa história, se você tem uma cidade bem planejada, bem armonizada, uma cidade que fizeram tudo corretamente, você vai ter que ter uma poda mais de limpeza, que é a mais importante. Aí sim, você vai fazer poda de limpeza. Porque ela está na cidade, ela não está na floresta. Então, interesse em poda não existe. A árvore não nasceu para ser rodada. A árvore não nasceu para ser podada. Foi isso na cabeça. Então, a gente precisa saber muito bem o que fazer com ela. Porque, do ponto que ele está ganhando o ângulo, o agrônomo faz a poda para fazer produção. E isso é uma coisa. Ele aprendeu na escola, o agrônomo faz a poda de fruticultura. Eu tenho aqui uma manga, um galho, eu faço uma poda, e onde eu vou produzir uma manga? Eu vou produzir vinho, sim. O agrônomo é mandado embora. O agrônomo é mandado no ângulo. Essa poda, na urbanização urbana, é uma desgraça. O agrônomo aprendeu certo na fruticultura e errado na silvicultura urbana. E isso, o agrônomo, o agrônomo, o agrônomo, tem o deles. E eles que ensinam, o que eles aprendem, não tem nada de errado nisso. Mas não cai na ficha que ele faz isso na fruticultura. E até o contrário. Eu levei 15 anos para desconfiar nisso, não sabia disso. E o setor elétrico faz que tipo de poda? Faz essa poda. Que as universidades ensinam da fruticultura, da produção e não da conservação. Eu posso fazer uma poda no pé de manhã e ela vai ser retirada da lei 20, 25 anos, querendo, no mundo econômico. Eu posso? Eu não estou pensando na vida dela. Eu estou pensando nela no ponto de vista de produzir. Quanto mais caixas eu produzir, melhor. Isso não vai ser mandado embora. E essa ideia de reproduzir na cidade. Na cidade não, tem que ter uma árvore que vai crescer em 121. E é totalmente diferente. E assim segue o curso. Agora temos a chegada da prefeita pessoal e a Helena Reconte. uma faculdade que ensina a servir de cultura e a estudiar também. Vocês conhecem que tem uma dificuldade muito grande. Então, eles têm um conhecimento prático muito grande. Eu queria passar a palavra para a prefeita. Nós já vamos tocando para... Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, gente. Tudo bem? Que bom uma autonomia para poder ter a economia dentro de casa através do trabalho de vocês. Então, a gente precisa aprender muito, né, professor? Por isso que a gente está aqui com a qualificação que a gente tem trazido através da secretaria para que a partir de agora vocês possam também como o Enio tem, como o seu, né, como o seu Bergo tem e os outros funcionários da prefeitura tem também a qualificação para poder fazer a poda de árvore dentro do município e serem convocados, né, convidados pela população, serem pagos pela população para poder também trabalhar nesse sentido dentro do nosso município. Nós temos uma grande preocupação ambiental dentro da nossa gestão. E a gente tem conversado isso com o Fábio há muito tempo atrás. Porque o que acontece? Quando a árvore é plantada errada, professora, me corrija para o senhor, que é o mestre aqui que vai poder nos orientar, a árvore começa a cair folha, ela começa a entrar no terreno do vizinho e aí começa a ligar a prefeitura, né, Enio? Enio, socorre aqui! Enio, socorre lá! Enio! E nós não temos braços para poder atender 50 mil habitantes dentro do nosso município. Por quê? Porque já começa desde a hora da escolha daquela muda. Escolhemos a muda certa para a terra certa, para a parte da metodologia da nossa cidade. Tem árvore que é para clima quente, tem árvore que é para clima frio, tem árvore que é para a nossa região, tem árvore que é para outras regiões. E é isso que o Fábio tem feito junto com a Eliane, junto com o Marcelo, lá no viveiro. orientando as pessoas quais são as árvores que devem ser plantadas no nosso município. Tem árvore que é natural dela que se caia folhas, flores, outras, já tem uma durabilidade diferente. E nós que somos donas de casa, que temos que correr com o dia a dia, né, aqui eu estou vendo que nós temos algumas mulheres aqui também junto com a gente, e isso me deixa muito feliz, porque a mulher, ela tem que realmente estar trabalhando, tem que estar ajudando na economia do lar, isso é muito bom, eu fico muito feliz. E aí a gente escolhe a árvore certa, a gente deixa a nossa cidade com árvores, que muda a temperatura, porque o dia que está muito calor, o que a gente faz quando a gente procura uma árvore para ficar embaixo, procura uma árvore para pôr o nosso carro, e aí depois as pessoas acham que essa mesma árvore está derrubando uma folha, uma flor. E é esse trabalho que o Fábio, com a sua equipe, com as orientações do senhor, a gente vai fazer. E fazer a poda certa. Por quê? Porque dependendo da forma como essa árvore é podada, a gente pode matar essa árvore. A gente pode colocar a vida dela em risco, e depois ela vai fazer falta para a gente. Então nós estamos com um trabalho junto com a questão do meio ambiente para intensificar o plantio de árvore no nosso município. Logo vai para a Câmara Municipal, um projeto que foi estudado pela equipe do Fábio, pelo vereador Mauro Cavalletti, na questão do IPTU verde. Ou seja, a pessoa plantou árvore, ela vai ter algum tipo de benefício econômico na hora do pagamento do seu IPTU. Isso é muito bom, porque significa que vocês vão ter mais emprego, porque vai ter mais árvore para vocês podarem. Isso é muito bom também. Mas também é muito bom porque nós vamos ter uma cidade com uma temperatura melhor, com uma respiração melhor. A gente sabe que a árvore é muito importante para a nossa respiração. Locais que tem árvore chove mais, o clima é mais ameno e vamos dizer, né gente, fica muito mais bonito. Vamos dizer, como que Deus fez a árvore que ela é linda, né? É ali que nós temos os nossos pássaros, ali nós temos o fruto que alimenta. Eu digo que vem da raiz aí realmente dessa árvore, a ceifa da vida. A árvore é como um ser humano, ela vem na ceifa da vida, ali naquela raiz. Então, também a nossa equipe do meio ambiente vai ensinar a população como manejar essas árvores, ou põe muita água, ou não põe água. Não, nós vamos dar todas as orientações à nossa população. E aí vem o trabalho de cada um de vocês em relação à poda, que é muito importante. Eu já tive a oportunidade de visitar algumas cidades que tem aquelas ruas imensas, aquelas avenidas imensas, todas muito bem podadas. gente, é lindo. Isso vai fortalecer o quê? O comércio da nossa cidade, porque, nossa, vamos conhecer Monte Alto, é uma cidade linda, é uma cidade arborizada. E hoje, os políticos lá em cima, que muitas vezes não davam valor à questão ambiental, estão vendo as catástrofes que a gente está assistindo na televisão. Ou você acha que aquele de gelo que acontece do outro lado do mundo não tem interferência para a gente aqui? Lógico que tem. Nós estamos dentro de um planeta redondo. O aquecimento global, que era algo que a gente achava que era algo tão distante da gente, a gente tem as consequências. Chuvas imensas. Gente, nós acabamos de assistir agora no Rio de Janeiro, aqueles desabamentos com mortos, é pertinho da gente aqui no nosso país. Nós tivemos isso dentro do nosso município, no Paulo Insta 2 também, a gente teve aquela catástrofe, gássias a Deus foi durante o dia e nós não tivemos nenhuma perda de vida. Mais que isso, nós já mapeamos. Nós temos hoje, dentro do nosso município, muitos pontos de erosão. Não pensem vocês que quando começa a pingar a chuva lá em Javuticaba, a prefeita aqui já não começa a rezar. Para pedir para Deus cuidar, porque é um pouco de medo de acontecer isso dentro do nosso município. Desesperadamente. E por isso que nós precisamos cuidar da questão ambiental. E ela começa nessa semente, uma delas, né, Fábio? Porque graças a Deus nós estamos com muitas frentes, né? Estou muito feliz. Pessoal que trabalha no nosso viveiro, hoje nós temos um viveiro com uma quantidade muito grande de mudas e a gente vai intensificar para que as pessoas possam ir buscar essas mudas, né? Está sendo muito bem cuidado, né? A gente conhece o trabalho da nossa equipe, graças a Deus. Nós estamos vendo que dentro das escolas o Fábio está fazendo um trabalho com a educação para orientar as nossas crianças. Isso é muito importante ensinar nossos, desde os nossos pequenos a ter essa consciência. Isso é muito importante. E também a gente está fazendo um trabalho de plantios, né? Agora nós vamos montar a cooperativa das mulheres. Acompanhe a gente ali nas redes sociais que vocês vão ver as mulheres também terem a oportunidade de ganhar, elas ganham um dinheiro, um salário para manter a família, vão estudar no Instituto de Matão, o Fábio conseguiu o curso e mais que isso, além de gerar renda dentro da família, elas vão montar uma cooperativa e aí elas vão poder vender esses alimentos para a nossa central de alimentos. Olha que coisa bacana! E esse alimento vai alimentar quem? Os nossos filhos dentro das nossas escolas. É um ciclo que se a gente fizer ele muito bem planejado, ele ajuda todo mundo do nosso município e é isso que a gente quer. A gente quer que vocês tenham de verdade, gente, a oportunidade de trabalho, a oportunidade de poder através das mãos de vocês, dos braços de vocês, da casa de vocês, transformar nossa cidade em um ambiente mais agradável, mais bonito e para vocês mais rentável. Obrigada por estarem aqui nesse sábado, um sábado de manhã, vocês poderiam estar no lar de vocês, com a família de vocês e vocês estão aqui para dar mais um passo e da turma de vocês eu tenho certeza que virão outras turmas e assim a gente vai fazendo uma cidade melhor para todo mundo que é isso que a gente deseja lá na prefeitura. Ali na prefeitura a gente tem um desejo só, tanto eu como toda a nossa equipe que somos uma grande família, trabalhar para servir a nossa população. A gente quer chegar a cada um de vocês, a gente quer chegar na rua de vocês, no parque de vocês e atender com muita responsabilidade com o dinheiro público tudo aquilo que é direito de vocês. A gente está fazendo um trabalho muito grande com a questão de iluminação, a gente está em busca de muitas verbas para resolver os problemas que nós temos de recap no nosso município que não são poucos, estamos cuidando da nossa questão ambiental, estamos deixando as nossas escolas da melhor maneira possível para atender as nossas crianças, olha o calor que está hoje, as escolas terão ar-condicionado, os materiais já foram dados, a mochila está chegando, merenda de qualidade, carteirinha sem valor pago pelos pais, então é isso que a gente quer, a gente quer que vocês sintam através das ações da prefeitura o quanto a gente quer o bem-estar da nossa cidade, o bem-estar da nossa população. tudo passa, eu não sou prefeita, eu estou prefeita, eu sou professora e sou uma de vocês, vai passar rapidinho, amanhã ou depois eu estou de volta na rua e eu quero poder olhar nos olhos de cada um de vocês e dizer, olha, naquela oportunidade que eu estive lá, a gente fez o melhor para a nossa cidade. Quando eu olhar para uma árvore bem empodada, eu quero dizer, olha, uma dos meus novos amigos que ingressaram nesse projeto, eles já estão fazendo a diferença e eu não estou dizendo isso daqui quatro, daqui oito, se Deus quiser, eu vou viver bastante, quando eu estiver bem velhinha a passar, poder me aconchegar embaixo de uma árvore e dizer, olha, um dia nós nos reunimos para fazer a diferença na questão ambiental do plantio de árvores e hoje, bem velhinha, eu estou aqui embaixo colhendo um trabalho que foi plantado com muito amor, com muito carinho, com muita responsabilidade, mas principalmente com a oportunidade de geração de emprego as pessoas, que tem o desejo de produzir e não de viver de assistencialismo, que é isso que a gente quer para a nossa população, que vocês tenham dignidade nas escolhas que vocês façam através do trabalho de cada um de vocês. Essa é uma das sementes que nós plantamos, mas muitas estão vindo por aí e vocês vão poder oferecer para a família de vocês, para os amigos de vocês, para os vizinhos de vocês, estamos aí com um curso de pedreiro, estamos aí com um curso de cabeleireiro, nós vamos oferecer muita formação à nossa população para que a gente possa realmente aí ter uma cidade com pessoas felizes, com pessoas trabalhando, com pessoas produzindo e com pessoas que sintam que o dinheiro público é investido na população para a geração de renda a todos. Gente, um bom dia para vocês, Deus abençoe, muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês, muita luz, muitas bênçãos e principalmente muitas rodas a todos nós, muito obrigada. Nossa participação da prefeita municipal de Mães Alto, Maria Helena Repontini. Eu que agradeço que muito legal, né? O que é que é o padre, o que é de tirar? Eu acho que precisa de alguém que está passando por mim, né? Para a prefeita é difícil a gente continuar, prefeito, mas é, eu acho que você tirar as cadeiras, então eu tenho que fragmentar o porte, eu tenho que portar pelo menos três vezes eu vou tirar. Ele já mudou? indicou o dobro, que estou com um cizinho. Está claro isso? Ou é assim, ou é assim, ou é assim. É lógico que tem contador esperto que vai querer fazer um som para ganhar mais. Aí, começa a perder a carteira até que vai perder. Isso tem que combinar com todo mundo. Se for uma questão de preço que você está ganhando menos, que suma o preço, mas você tem que fazer direito. por quê? Porque é técnico, é conhecimento, entendeu? Ou é assim, ou é assim. Não tem dois assim. Não tem outro modelo. Primeiro, você não pode fazer uma vez. Segundo, você tem que fazer um corte fragmentado. Cortando sempre da ponta do ramo, da ponta do ramo para a sua base. Sempre. O primeiro corte debaixo para cima. Se eu não cortar o galho debaixo para cima, eu vou cortar o galho aqui debaixo para cima. Se eu não cortar, olha o que é que começar. A cabeça não é mordida, realmente. Olha. E o ombro, eu corto um terço. Desseguindo de cabeça abecida debaixo e três, eu corto um pouquinho. Depois, no mesmo rumo, eu venho cortando de cima para baixo. A hora que eu chegar aqui, quando eu já cortei, já não morreu para lá. Entenderam? Então, é claro isso. Corta de baixo para cima, um terço, eu venho em cima de cima para baixo. Olha o galho. Eu crescendo, ele vai lá para baixo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou aqui onde deu o fim, Corte de precisão. A posição correta do corte é uma linha paralela ao colar sem atingir a crística. É uma questão de mão. Vamos começar pela crística. Sempre quando eu tenho galho, eu sou a árvore e eu tenho galho. Esse galho aqui, ele cresce assim, não é? E eu cresço assim. Como eu, a árvore, cresço de lado e o galho cresce de lado, aqui, onde junta a árvore vai fazer uma crística, beijo, que nem crística de lado. Nós vamos ver. Toda a árvore, toda a árvore, sem exceção, tem crística. O que vai crescendo de banda aqui, crescendo de banda aqui, isso sobra, vai, 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 você não pode tirar a crística e pode ser porque a líquida e o material vai, não pode ser se você tirou e os dois, nem você vai levantar e jogar essa árvore. ao mesmo tempo que eu não posso tirar a crística, eu não posso tirar o meu barco. E essa é a cultura que está de baixo do meu barco. Se eu tirar, ali está guardado o material. Eu tenho hormônio, eu tenho uma antiga que vai fechar o meu barco. Você foi lá e encontrou o jogo fora. Quem que você pensa que é uma joga na fórmula se joga na fórmula e não se faz isso, não fecha. Essa é a aula de hoje. não cortar a crística e não cortar a colar. Você cortar três vezes. Três vezes. Próximo. Olha lá. Primeiro corte. Eu pego o rumo do gairo aqui, mas eu tenho sentido. Faço um tire de baixo para cima. Depois eu corto de cima para baixo. E depois, eu vou fazer lá o terceiro corte. Olha lá o beijo na emissiva. Se estão vendo lá naquela parte de lá, esse aqui é o lugar e essa é a árvore. Está vendo lá? Me ligo, né? Eu não posso cortar. E aqui, é aquela pariguinha que tem a árvore. Aqui, aqui. Aqui, aqui. O que seria aqui, aqui, lá na área? Se eu não tivesse colocado, eu seria assim. aqui, isso aqui. E a árvore? Isso não é o colar. Aqui, está o material que não quer não ser nada. Entenderam? Aqui está o material que não quer não ser nada. Se você colocar aqui, eu vou colocar o colar no material. Está claro, Eu estou todo. Você precisa aprender a ver na árvore. E não é fácil. Com o tempo, você vai ficar no mestre do meio. E com o tempo, você vai no rumo. Porque você sabe o que é o que é o que é o que é. Próximo. Corte A. E é o corte correto. Eu vou ter um anel de cicatização perfeito que o A vai fechar o buraco que eu fiz. B. Eu cortei um pedaço da barriga. Vocês estão vendo lá? Ali não tem uma barriguinha? Do B. Eu cortei um pedaço. Quando eu cortei um pedaço, opa, o senhor traz a mim e me mata. quando como eu cortei ali um pedaço, ó, joguei fora, um, fica o buraco. Não fecha. C. Eu cortei a rebarra ali em cima. Cortei bem recargo, cortou errado. tirei tudo, porque aqui ela fazia isso aqui, ó. Quando o material que estava armazenado aqui, eu joguei fora. A aula de hoje é isso. Aprender a fazer o corte. E quem que ensinou isso? Professor Lúdia. Está na academia. Você pode tirar isso aí. E aí, se você for passar uma bronca para alguém, alguém que tem bronca, vai fazer, aí você manda o mistério, você pega o corte do Lúdia, que é a academia, põe junto. Eu quero que eles capta disso. Não é para você fazer isso direto. Educa, 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 ensina, faz, chame, faz, uma vez, duas vezes, dez vezes. Aí depois uma pessoa falou, tem morça, lembra que vai ter jeito, tem morça. Aí esse cara vem aqui não tem imposto nenhum, tem gente que vai falar isso. Tem gente que aqui vai falar isso, não é, não tem nada para fazer desse jeito. Aí você diz, cura. Porque eu não tenho, não tenho jeito de jeito. eu peguei um ano e se não, não tem nada. Próximo. A loco larga e a crista. O galho, o arco cresce de larga, o galho também não pode sair. E o colar, onde que está guardado o material. Não é difícil de entender. Agora lá embaixo, está vendo esses pensamentos que tem em outro lugar? Aí está cheio de material. Vai fotografia. e lá em cima, a crista que entre o tronco e o galho, tem a crista. Não pode sair, não pode sair essa barriguinha que tem. Próximo. Olha essa fotografia. Que fotografia. Vocês estão vendo aqui o material? Então, vocês estão vendo o material aqui? Aonde está? Olha aqui. Deus ficou anos e anos colocando o material aqui. Esse galho vai secar um dia. Eu vou colocar o material. Aí o companheiro veio e deixou o topo. Qual foi a ordem? Ele tinha que ter cortado? Aqui, olha. Errou por dois centímetros. Entendeu? deixou o topo. Quem deixa topo não sabe rodar. Perde o carterilho. Próximo. Bons resultados de cortes bem feitos. Cortei no lugar correto. Próximo. Ah, fechou. porque eu não tirei a crista e não tirei o colar. Próximo. Resultado foi isso. Próximo. Cortou é mais. Você tirou o que Deus colocou, jogou fora, foi embora, picou, jogou fora. Olha aqui. Esse aqui está faltando aqui embaixo. Tirou o colar. tirou uma remada da crista. É só querer ver em qualquer hora que estiver do lado para você não ver o defeito. Passou um filão de um dia aqui e eu próximo. Facão, foice, podão, não deve ser utilizado. Próximo. Aí. Olha os tragos. Esse aqui não é cego. Podão, cego, então, não é um limite. Tem que cortar a cabeça no tempo porque olha o que ele faz. ficaram acertando ali mais carne. Não tem. Faltou uma carece aí para ele no ar. Não tem a coisa. Ali o que entra em fome e bactéria é o estrago no ar. Próximo. Obrigado. Esse é isso aí. Falou? José Walter Figueiredo Sila. Acabou sua palestra. Pegamos uma fração desta importante palestra ministrada por esse profissional da área de meia-mente. antes que alguém tiver antes de a gente começar a nossa prática. Nós vamos usar a parte externa do teatro para o Walter poder exemplificar algumas práticas bem sucedidas de pós. aqui ó, tirei o peso. Aqui não está a crista. Então eu vou com essa ferramenta. Essa ferramenta só funciona num sentido. Só para trás. Para trás. Só funciona para trás. Olha, não tem peso mais. Não é? Aí eu vou Eu só estou fazendo força para trás. Esse corte aqui não ficou bom. Porque foi para Segura para mim. Eu vou só acertar ele para mim para o outro. Correto. Isso vai fechar, está vendo? Olha. Enchei rebarco. Essa aqui é problema, está vendo? Esse galho, se eu não tiro hoje ele aqui, ele vai fatalmente dar uma casca inclusa. Quem sabe o que é casca inclusa? Cássico. É? Cássico? Não, a casca inclusa, por exemplo, esse galho aqui, ele tem, só da árvore, ela tem que ter uma, a junção dela tem que ser assim, um galho aqui e outro galho aqui. No caso aqui, ela cola. Dá para perceber que ela vai colar aqui, ela tem que ter um espaço entre o tronco e o galho. Isso aqui é casca inclusa típico. agora você pega aqui, por exemplo, um desse galho, a gente acha um galho bom. Esse aqui, é quase bom. Mas ele não está acusado, então ele, está vendo? quando tem casca inclusa, ele vai sair amanhã mesmo. O caboço da prefeitura tem que saber disso para tirar. Isso aqui, ele tem que vir aqui, aqui vai ser casca inclusa, eu não acredito. Esse galho é um problema, entendeu? Eu pego. O que eu vou fazer que eu falei para ele? Esse aqui não está bom para me tirar, mas eu posso, se eu quiser, eu vou fazer um corte aqui, esse galho vai sair mesmo, é isso que eu vou fazer, você corta para baixo, certo? Só que eu estou fazendo um galho mais grosso. Depois eu venho aqui, faço isso. Imagina que o cara lá no campo vai fazer isso. Não faz porque ele perdeu o tempo. Esse para baixo, esse para cima. e já dá uma vez só que se dane, entendeu? Aí lasquei, né? Aí lasquei. Lasquei aqui embaixo, assim. Aí sai aquela casca, gente. Agora aqui, esse falho, eu vou tirar ele, porque tem um problema. Porque amanhã ele vai sair mesmo. Então, olha, aí eu vou... Melhor eu tirar ele agora aqui, do que tirar depois, né? Já tem informação dele. Ela é nova. A árvore está formando. Ela vai formar ainda. Vai formando. Ó. Aí vai fechar. Está vendo aqui, ó? Fechou. Ela ia grudar aqui, ó. Agora aqui ela fecha. Porque aqui eu deixei a... A gordura. A gordura. A gordura? E aqui não tem nenhuma. A árvore está ficando bonitinha. Você está vendo? Sim. Passa uma pergunta, Val? Sim. Eu entendi bem. Então, aí se eu estiver errado. Então, a gente plantaria uma árvore, hoje, nessa altura, era como eu montar para plantar. Não é não. Não é não. Não é não. Vamos plantar uma árvore. Certo. Que está apetitica. Mas se eu... Todo o serviço que o senhor fez agora, nós faríamos no viver. No viver. Perfeito. Porque aí não ia dar nem... Matou. Nem esse tipo de problema. Entendeu? E aqui, essa aqui. Já vinha para lá para matar. Bom, né? O que que eu... Aí, eu vou ter que tomar a decisão. Vou tirar mais essa furquina e deixar essa aqui ou não? Vamos deixar mais para frente, né? Deixaria ela assim. Eu deixaria ela assim. Mais para frente. Você pode deixar ou pode tirar. Está diferente. Aí... Olha a altura. Sim. Olha a altura. Quanto mais eu esticar ela para cima, vou fazer na rua, na calçada. Na calçada. Vai ter 1,80m. Eu tenho 1,69m. Daí para cima, eu vou fazendo uma zeta. Olha que ela... Porque aí a pessoa vai passar no... Se eu estivesse na calçada, eu tiraria. Aqui pode ficar. Aqui pode ficar. Correto. Depende do local que ela está. Aqui pode ficar. Eu posso tirar. Não, futuramente também pode cortar ela aqui. Deixa só esse que está crescendo aqui. Também. Eu podia tirar esse. Tirar esse. Tirar esse. Tirar esse. Deixar ele aqui, olha. E põe um tutor. Isso eu faço no viveiro, entendeu? E posso tirar até aqui em cima. É que nem, olha... Vou dar uma pergunta pro senhor. Essas parasitas aqui, olha. Essas parasitas aqui, olha. Muita gente chama a gente pra fazer. Eu faço pódio há 23 anos, né? Essas aqui é a parasita. Eu conselho tirar. Porque ela seca o gaio. Porque ela tira toda a serva da árvore. Entendeu? Eu explico com as pessoas, né? Eu acho que é mais fácil é crescer, hein? Aí perdeu a vida da árvore. Foi drasticamente prejudicado ao último. Fala no lobo, cara. Olha aqui, o peão veio aqui, olha. Fez errado. Isso aqui fica esse toco aqui, olha. Aí vai juntar formiga, vai juntar bicho. Tinha que ter tirado um pouco mais aqui, olha. E ter tirado um pouco mais. Aí não ia ter problema. A casca foi... Então, cada lugar você fez errado e deixa o rapto. Sim. Pode vir aqui, olha. Pode vir aqui, olha. Pode vir aqui, tem lugar aqui. Tem lugar que o cara deve estar certo. Olha o corno. Olha lá. Olha o corno. Deixou, cresceu. Entendeu? Esse é o epicórnio. Imagina vocês, se esse galho amanhã... Esse galho vai crescer, amanhã vai ficar grande. Ah, ele vai... A primeira chuva, ele vai... Ele cai. Vai cair no carro. Entendeu? Ele cai. Esse é o típico epicórnio. Nasceu na pele. Entendeu? Esse aqui. Bem fraco. Ele é bem mais fraco do que o... Porque ele dá pele. Então, ele não é de dentro. Dá estrutura da... Essas raízes, né? É, muito bem. É, seria tipo assim, cortou uma veia do corpo. Você corta a artéria, você vai... Graça da pele. É que nem birruga. Birruga. Porcaria, porcaria. Tudo cortado errado. Olha, porcaria. Olha. O cara deixou o topinho. Entendeu? O que eu falei, o cara fez errado e deixou o rabo. Ah, não. Aqui ele não deixou o rabo, ó. Ah, é aquela lá. Ó aqui, ó. Então, onde você fez errado, você deixa o rasto. Lembra que eu falei no começo? Sim, não. Olha essa aqui. Olha lá. Qual é o problema dessa aqui? Nasceu o curto. O problema dessa aqui é ter cortado muito velha. Tinha que ter cortado o viveiro. Tinha que ter cortado antes. A prefeitura tinha que ter passado aqui e ter tirado antes. Esse galho aqui, ó. Olha aqui, homo. Olha aqui. A casca inclusa. Olha a casca inclusa aqui, ó. Esse galho tinha que ter feito antes. Não tá vendo? Isso aqui tá tudo grudado aqui, ó. De qualquer jeito. Senhor Jevaldo, você fala que tem que ter explodado na formação dela. Sim, na formação. Olha aqui a casca inclusa. Isso aqui é crime, isso aqui. Esse galho aqui, um dia ele vai cair. Porque é casca inclusa. Ele tá colado só aqui, entendeu? Ele não tem aquele... Sabe aquele desenho que eu fiz? Esse aqui, mais ou menos, certo? Esse aqui, em tese, Nunca vai cair, ó. Aqui, ó. Esse galho aqui, ó. Esse não é casca inclusa. Entenderam? Ele tem espaço aqui. Aquele é casca inclusa. Ele nasceu colado. Nasceu colado, tira. Tira no viveiro e tira no campo. Aí tá começando a fechar, né? Já não vai fechar, não. Não, porque tiraram a prisa. Professor, não seria uma árvore imprópria pro campo, então? O quê? Essa cápia, tem cúndio que o senhor faz? Não, no campo... Ela não... No meio da mata, assim, preservadinha aí embaixo. O problema é pra gente aqui. Pra gente aqui. Tornaria uma árvore... Não, na natureza, o próprio Deus faz. Ela já vai secando, já vai caindo, já vai fazendo uma foda natural. Essa é a inserção correta, entendeu? Quando ela nasce colada, casca inclusa. Tinha que tirar. Aqui, ó. Aqui fizeram direito, tá vendo? Já formou uma birruma. Fechou. Aqui, ó. Já não tá fechando. É porque o caboclo passa aqui e ele não sabe disso. Não é obrigado a saber. Ninguém nasceu. Agora ele já não vai mais pro rumo. E outra coisa. Ele vem aqui nesse pé, faz a pódia. Depois ele passa de volta aqui um dia. E ele vai assuntar se ele fez direito ou não. Ele vai aprender. Aí você vai pegar uma munguba. Você vai ver que é munguba. É um pé de manga, munguba, paina. É seis, sete meses, tá fechado. Você pega um pau-ferro, um IP. O que eu fiz lá leva dois anos. Aquele IP que eu cortei era mais ou menos essa grossura. Levou quase três anos, dois anos e sete meses pra ele fechar. E fez o lugar direito. E lá mesmo nesse IP, eu errei um pouquinho, tem um buraco que não faz. Eu errei. Você erra, entendeu? É humano. É humano, mas você tem que aprender. Aí você vai assuntando. Uma árvore, um IP demora, outro demora menos. Você vai aprendendo. A prática vai te ensinando quanto tempo que demora. Mas isso aqui já valeu, entendeu? Lá a casca inclusa e lá os cortes errados. Tudo, quase tudo errado aqui. Aí prejudica a árvore. A árvore que é culpada. A árvore nunca é culpada. A culpada somos nós que não sabemos fazer direito. Então, é um aprendizado. Agora, qual é o grande problema disso aqui que eu tô falando com vocês? Precisa estudar muito e ganhar pouco. Então, tem muito pouca gente fazendo. Porque o povo não quer pagar, a prefeitura não quer pagar. É complicado. Então, a prefeitura tem que ter uma sistemática. Qual que é? Eu tenho essa árvore na frente da minha casa e preciso fazer a podre. Peço pra prefeitura. Eu tenho que esperar o tempo da prefeitura. Mas se eu quiser pagar alguém, eu pago alguém pra fazer. Mas esse alguém tem que receber... Vocês deveriam fazer uma associação. Uma associação dos podadores de Monte Alto. Pra quê? Se você estiver fazendo errado, você sai fora da associação. A prefeitura não deixa você podar em Monte Alto. Correto. Aí lasca a pena no seio. Aí você faz uma associação dos podadores. Entendeu? Aí, ó, ó, tem que fazer três portas. Porque aí todo mundo ganha. Porque também, com essa associação, vai... Se um tá com dificuldade de aprender, um vai ajudar o outro ali também. Eu, com vocês... Tem uma árvore ali que eu nunca mexi nela. Não tem como você ir ali e me dar umas dicas. Exato. A amizade é assim. Eu penso, sim. Não sei se todo mundo pensa igual, né? Você compete de uma forma sadia. Sadia, lógico. Porque a gente... A cidade é grande. Muitas árvores... Com certeza. Tem cidade vizinha. Cidade vizinha. E quanto mais árvores você vai plantando, mais serviço você vai ter. Entendeu? Então é uma aprendizagem. Se não vai fazer... Eu falei uma associação. A árvore bate lá. Num instantinho ela... Aqui não. Ela vai demorando. Entendeu? E se eu tenho uma árvore que tem essa formação, os galhos, a água demora. E os pássaros que incomodam às vezes uma cidade, se você tem uma árvore que tem essa abertura, os pássaros vão ficar aqui incomodados. E se ela tivesse, a árvore não para. Não tem muito problema na cidade. Ah, ela está com muita pomba. Você começa a trocar as árvores da cidade. Então isso tudo faz parte do planejamento. Conhecer as espécies e as espécies que você vai plantar. Percebe? É um pouco mais complexo do que vocês podem pensar, do que quem está pensando na cidade. E aí você tem que fazer uma distribuição dessas espécies, que é mais cascuda, menos cascuda, que é mais lisa, que vai acomodar o pássaro. Aí essas coisas que vão acomodar o pássaro, você joga mais numa praça. Aí elas não vão incomodar. E você pode jogar no centro da praça, que é a árvore que tem. O galho assim, para ela sentar. E se ela está em pé, a árvore não. Em pé é muito difícil de ter pomba, essas coisas, porque ela incomoda, entendeu? Uma árvore difícil, olha para ela, é difícil dar. Como é que ela mora para o periquito, entendeu? Então a pomba não mora. Entendeu? Então essa é uma ciência muito complicada, muito complexa, tem que estudar muito, que chama silvicultura urbana. Não é uma mão com açúcar. Então a pessoa que estuda, ela tem que ver. Aí o podador tem que saber disso. Você vai tirar a galho errado, vai ver o certo. Bom, vamos para onde está. Agora também tem que ter ferramenta boa, né? Essa ferramenta custa 700 pontos. Não é daquela outra marca, cadê o moço da marca? E o seu tempo de trabalho com ferramenta boa. Não adianta você comprar a porcaria, que depois você fica mascando lá. Não importa. Mascar não, velho. Deveria ter sido tirado há 8, 10 anos atrás. Aqui ainda está em tempo, você tira aqui. Mas não tirar lá na ponta, entendeu? E aí vai, aqui ó, tudo errado. Aqui vai dando tudo doença. A gente lá vendo que está pronto. É, é olhar a... E aqui fizeram tão errado que ela está com dificuldade para fechar. Olha aqui o desenho aqui, ó. Olha, olha aqui. Essa aqui, ó. Ela não está trabalhando. Ela está muito sombreada. Olha como Deus encheu aqui. Lembra aquela rebarba que eu mostrei? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Se eu vou cortar, eu vou cortar aqui. Certo? Eu não posso cortar aqui. Se eu cortar rente aqui, eu estou tirando... Olha a gordura. A gordura que eu falei está toda aqui, ó. Então você tem que cortar aqui, né? Tem que cortar aqui, ó. Isso. Entendeu? Não quero a gordura. É, você tem que deixar o material que está aqui, ó. E esse material que está aqui em cima, ele está aqui também. Tem um vício. Tudo aqui. Isso aqui, você tem que deixar isso aqui. Porque aqui, o que tem aqui? Antiflamatório, tem tudo quanto é material para ela se cativar. Se você tirar, perdeu. Isso. Na área mais no centro. Ah, não vou fazer uma limpeza de um pé de manga dele. Eu recomendaria que você vai ficar... Não, você tira daqui e tira de lá. Você não pode ser equilibrado. É, a gente sempre usa aquele de 45 graus. Está para baixo, pode rachar e quebrar a qualquer momento. Está para cima, mas... E esse galho está na cara, né? Não, você falou. Entendeu? Ele está muito leado para cá. Esse galho tem que ser... É, e como ele segura muito a água de chuva, a chance dele pesar e rachar... Com certeza. Aqui, ó. Uma crista aqui, ó. Sim. Certinho, né? Uma crista aqui, crista aqui. É só se olhar. Crista, crista. Não tem uma árvore que não tem crista. Você precisa identificar, entendeu? Olha aqui o rumo que eu estou falando. Aqui já começa a juntar material. Se eu cortar aqui esse galho, cortar reto aqui embaixo, eu estou tirando o material. Eu tenho que tirar mais inclinado aqui porque eu vou deixar. Eu não estou vendo a barriga. Mas se eu tiver que tirar esse galho, eu tenho que tirar para o rumo. Porque cada árvore mostra o ângulo que você vai tirar. Olha aqui, tiraram certinho. Fechou. Olha aqui do lado. Tiraram certinho. Olha a crista aqui do lado. Olha o tamanho da crista aqui, ó. Isso aqui está beleza. Beleza. Entendeu? Como é que você dá que é verde aqui? Né? Isso aqui é verde. Não. Isso aqui é uma manga. Isso aí não tem por mim. Não está vendo. Ela está fechando. Olha aqui. Está vendo que ela fica uma berruga aí? Se você cortar a gente, tem lugar, a vida vai ensinando. Entendeu? Se você não viver assim, vai deixar buraco. Deixou buraco, entrou fogo e bactérias. Presente neste evento importante do meio ambiente, o vereador representando a Câmara Municipal de Monte Alto, Mauro Cavaletti, tem muito trabalhado principalmente para a parte do meio ambiente, né Mauro? É isso aí, Zé. Bem, é o seguinte. Eu acho que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente vai estar com vários projetos. Um deles que está começando hoje, né, é o COEMA, né, que visa educar as pessoas para, você pode ver o pessoal, né, a questão de corte de árvore, entendeu? Então, eu acho extremamente importante essas iniciativas que a Secretaria está tendo e nós, por outro lado, estamos ajudando, apoiando, né, estamos indo atrás de algumas autoridades estaduais, inclusive, para a questão de verbas, né, emendas parlamentares no sentido do meio ambiente. Isso nós estamos fazendo. Ontem já tivemos alguns contatos e devemos falar pessoalmente com as autoridades, os secretários dessas pastas, né, e levar os projetos de Monte Alto para que a gente possa, de fato, conseguir verbas parlamentares. Por quê? A gente sabe que o orçamento do município, ele tem a verba dele, mas para fazer tudo que tem que fazer não é suficiente. Dessa forma, então, estamos com parceria. Eu estou fazendo parte da comissão do meio ambiente da Prefeitura e estou me inteirando sempre. Estou sempre com o Fábio e com a Eliane lá na Secretaria para ficar a par dos projetos de forma que a gente possa contribuir positivamente para Monte Alto. A gente precisa. Então, é isso, Zé. Estamos juntos aí nessa aí. Agradeço a oportunidade que você está me dando aqui e vamos lá. Estamos todos juntos. E você trabalhando junto aí com a Secretaria do Meio Ambiente para implantar o IPTU Verde, o que é muito interessante. Isso vai ajudar muito o município de Monte Alto. O IPTU Verde é um incentivo. O Fábio havia falado comigo. A gente sentou, fez essa lei, a lei já está na Prefeitura, está mandando para a Câmara agora municipal e isso deverá ser aprovado sem muito problema. Por quê? Porque já é uma demanda antiga da nossa cidade e a bem da verdade de toda a região já faz. Porque é um incentivo para a pessoa começar a pensar no meio ambiente. A importância que o meio ambiente faz nas nossas vidas, né, Zé? Aliás, é onde a gente vive. Então, a gente tem que preservar, ensinar a preservar. Nós temos a coleta de lixo seletiva. Nós temos vários problemas que a gente tem que ir enfrentando. Mas é para essa finalidade que estamos lá, Zé. Parabéns pelo seu trabalho e parabéns por estar trabalhando a favor do espalhamento do meio ambiente. Obrigado, obrigado. Esse Mauro Cavalete. Obrigado. Estamos agora no encerramento deste importante curso para a cidade de Monte Alto e para a natureza. O meio ambiente agradece. Parabéns pelo trabalho, pelo conhecimento que o senhor empregou aqui na cidade de Monte Alto. Obrigado. Eu que agradeço. E agradeço em nome das árvores. O meu trabalho é pelas árvores. E eu adoro fazer isso, né. Gosto, vivo disso. Minha vida é árvore. Tudo de bom para o senhor. Obrigado. Fabio, mais um curso, mais um trabalho inédito na cidade de Monte Alto. Pois é, é o que a gente sempre fala, né, que o meio ambiente não está destoado da questão econômica e social. E hoje foi um dia muito importante. A gente vê pessoas que estão saindo daqui habilitadas, né, com conhecimento muito importante. O Walter foi muito feliz na condução do curso. Trouxe conhecimentos inéditos. E foi uma manhã muito rica, né. E com certeza nós vamos melhorar consequentemente o manejo ambiental, né. Porque essas pessoas vão podar de forma correta. Social foi impactado porque hoje essas pessoas têm uma profissão. E o econômico é que elas passarão a exercer essa profissão no mercado de trabalho. Ajuda o município e ajuda elas por consequência. Parabéns. 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 Obrigado.